O Goiás na frente também é educação. São quinhentos e sessenta milhões de reais de investimentos na melhoria de escolas e na qualidade do ensino. O programa reserva vinte e nove milhões de reais pra incrementar a merenda escolar. Tem também setenta e cinco novos ônibus escolares que já estão rodando. Mais dezenove milhões vão ser investidos ano que vem na compra de mais veículos. Os trabalhadores da educação tiveram vale transporte reajustado em quinze por cento. Na parte salarial, os servidores administrativos receberam reajuste de vinte e um por cento. Os professores temporários tiveram reajuste de trinta e quatro por cento e todos os efetivos quase oito por cento. Também vão ser criadas mil vagas pra novos servidores da educação. Programa de utilidade pública do governo de Goiás. Estado inovador.